Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Blog do DG e antes de iniciar o nosso conteúdo de hoje eu quero convidá-los para acessar o nosso blog que é o www.blogdodg.com.br e baixar gratuitamente e de maneira online a apostila sobre os 10 artigos legais essenciais para compreender o direito notarial e registral. Corre lá e já acesse esse conteúdo tão relevante. No nosso vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muitos alunos de cursos me fazem, pessoas que participam de treinamentos, que seguem aqui o nosso canal, as nossas redes sociais. A pergunta é a seguinte, para trabalhar num cartório eu tenho, é obrigatório o uso do terno e gravata? É preciso usar terno e gravata? E a resposta para essa pergunta não é tão simples, eu até convido vocês a assistirem outros dois vídeos aqui do nosso canal, Excelência ao Atendimento ao Cliente, parte 1 e 2, outros dois vídeos que tratam desse assunto, mas na minha opinião, o tabelião tem sim que usar terno e gravata na sua rotina de trabalho por duas razões. A primeira, porque o tabelião é um profissional do direito e como profissional do direito, ele deve se trajar como tal. Muitas vezes eu vejo pessoas que falam, ah, eu estou no cartório, mas as pessoas não me reconhecem como um profissional do direito, eu sou aquele batedor de carimbo e tudo mais. Será que você também não está dando um pouco de razão para isso? Por quê? O juiz trabalha como? Terno e gravata. Promotor? Terno e gravata. Advogado? Terno e gravata. Ora, você quer trabalhar de polo e talvez de calça jeans e ser reconhecido como um profissional do direito? Pode até ser, pode até haver esse reconhecimento, eu não estou dizendo que um profissional tem que ser reconhecido pelo traje, mas eu não tenho dúvidas de que o traje ajuda a identificar um profissional com a sua área. Por isso, eu, Arthur, penso que o terno e gravata é sim super importante. No cartório nós trabalhamos de terno e gravata de segunda a quinta e de sexta-feira nós trabalhamos nos trajes como eu estou aqui agora, numa espécie de casual day que nós temos para a nossa turminha. Agora, um outro ponto interessante, eu acho que o terno e gravata ele ajuda a pessoa a transmitir uma credibilidade maior e até um ambiente mais organizado. E aí, aquelas pessoas que querem trabalhar num nível de excelência alto, talvez possam concordar comigo que estar atendendo uma pessoa com um terno e uma gravata dá um ar de respeito, dá um ar de seriedade e compõe aquele pacote para que o cartório seja visto como um lugar de excelência no atendimento ao cliente. Respeito por óbvio todo e qualquer pessoa que discorde do que eu estou falando, que não ache que terno e gravata é essencial, mas na minha ótica, para quem quer ser reconhecido como profissional do direito e como um prestador de serviço com excelência, eu acredito sim que terno e gravata sejam fundamentais. Esse era o nosso conteúdo de hoje, deixe aqui o seu comentário, o seu curtiu, não curtiu, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal para receber notificação de todo e qualquer novo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!